E salve rapaziada, mano, como é que cês tão, velho? Beleza? Aqui pra mais um videozão, mano, de King Legacy, quem pensa no canal, rapaziada E bom, dessa vez aí, né, mano, como o título aí deve tá indicando, né, rapaziada Esse vídeo aqui só vai acabar aí, mano, quando eu conseguir pegar aí, mano A faquinha aí, velho, do Ace aí, mano, que tem 1% de chance de pegar Sim, 1% de chance, é muito difícil pegar, cara E a gente não tem aí o X-Drop aí, nem nada aqui, né, mano Acho que eu consigo mostrar aqui pra vocês aqui dentro do jogo É, não aparece, mas eu não tenho o X-Drop aqui, nem nada, galera Essa conta aqui é full free, aqui não tem nada, galera Então, bom, se você puder deixar aquele like brabão aí pra fortalecer Se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho aí e compartilhar com os amiguinhos, mano Vai me ajudar muito, galera Então vamos lá, mano, que o Boss, ele fica pra lá, rapaziada E vamos ver aí, né, mano, se a gente consegue tá pegando aí rápido Se a gente vai demorar E, cara, eu já fiz um vídeo, rapaziada, já fiz um vídeo aí, mano Há muito tempo, muito tempo mesmo, cara Sobre isso daqui que a gente pegava Ela tinha 1% de chance de estar pegando Ela dropa do User Flame ali no deserto, cara E, cara, eu pensei assim Pô, mano, aquele vídeo lá não ficou tão legal Eu não sabia tão bem, assim, colocar as coisas e tudo mais E eu tô decidindo aí, mano, trazer um remake aí de vídeos Sim, não só esse, quanto os outros vídeos também, cara Eu tô pretendendo aí pegar e fazer remakes Sim, velho, remakes aí, pegar aí, né, mano E fazer eles de novo, aí fazer eles melhorados, cara Porque, mano, eu consigo fazer melhor Vai, galera, eu sei que eu consigo fazer um pouquinho melhor, mano Do que eu fazia antes Então, galera, a gente chegou aqui, mano O User Flame é esse aqui Lembrando que é 1% de dropar aqui, mano Vamos ativar as paradas que a gente tem aqui, mano E a gente tá na conta secundária Porque, obviamente, né, como eu disse Eu já tô aí com ela aí na minha conta original, né, mano Então a gente vai usar aqui a Dragon aqui Vai tá tentando pegar ela aqui Será que a gente pega de primeiro? Galera, isso aqui não vai vir de primeiro, né, mano E se eu quisesse muito aqui Isso daqui ia vir de primeiro, né, rapaziada Será que vem de primeiro? Veio? Não veio nada? Não veio, mano Cara, eu lembro que eu fiquei muito, 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 muito Mas muito tempo aí, galera Até pegar essa arma aí, mano Até pegar essa faca Porque, rapaziada, é 1% de chance, galera 1%zinho de chance, galera Não é, tipo, pouca coisa, tá ligado? Não é muita coisa, quer dizer, mano É, tipo, muito pouca coisa aí, cara 1% de chance, mano É aquela parada muito chatinha pra tá pegando Na verdade, aí, mano, cara Eu acho que essa daqui Tirando a foice, obviamente Cara, é a segunda arma mais difícil de tá pegando aí do jogo, mano É sério, é sério, é sério É porque a foice é a foice, né, galera Porque, mano, isso daqui Olha isso aqui de novo, galera Ainda nada É muito chato de você tá tentando pegar ainda Mas se você não tiver o 2-drop aí, mano Que é a situação aqui da nossa conta secundária, né, cara Da God Bacon A gente não tem o 2-drop aí, mano Então a gente vai, né, velho Tentar usar as paradas aqui E pegar aí na raça aí, mano Sem 2-drop, sem nada do tipo aí Vamos lá Ai, ai, sai daí, God Bacon Sai daí, God Bacon Pô, mano Tá de vacila aí, rapá Beleza, beleza Vamos usar aqui, mano A gente vai parar qualquer coisa e usar o ciborgue aí, cara E vamos ver aqui, né, galera Se a gente consegue aqui Porque já tá, mano Eu acho que já tá demorando Eu acho que já tá demorando, tá ligado Eu já acho aí, velho Que tá demorando Ai, ai, ai Eu acho que já tá demorando aí já Ai, vamos ver Não vai vir, não vai vir, não vai vir Não vai vir, sabia Quando é assim, não vem, galera Cara, e, mano Foi o que eu falei, mano Essa faca, ela demora muito Mas muito Teve uma vez que eu fiquei 3 horas aí Pra tá pegando essa faca Mas bora lá, né, galera Vamos ver aqui, né, mano Se a gente consegue aí Tá pegando essa facinha aqui Que quer Ô, faquinha chata De você tá pegando, hein, galera Ô, faquinha chata aqui, mano De você tá pegando Mano, que faquinha chata, rapaziada Que faquinha aqui, cara E é porque o boss Ele é chatinho De tá matando mesmo, galera Então, caso o vídeo aí Fique comprido aí, né, mano Caso seja um vídeo aí Comprido Que ele demore aí, mano Pelo fato de o boss Ser chato De você tá matando Provavelmente eu só vou acelerar Um pouco o vídeo aí, mesmo Até dropar aí Porque, né, mano Já pensou? Eu levo três horas Pra tá pegando a facinha E cês vão ver Cês não vão ver três horas, né, mano Então a gente não pegou ainda, mano Foi o que eu falei Dependendo aí Se o vídeo demorar muito, cara Eu acelero só o vídeozão aí Com uma musiquinha de fundo E quando eu pegar aí, né, mano Cês vão ver aí Eu dou alguns cortezões Ai, ai, ai Dou alguns cortezões aqui, rapaziada Porque, mano Olha que Cara, olha que boss chato, velho Ai, ai, ai Ele vai usar o negocinho de novo Mano, aquela parada ali dele Cara, dá muito dano, galera Tipo, muito dano Muito dano Eu não posso tomar Porque aquilo ali Tudo bem que eu tô com haki, né, velho Mas a gente vai perder o haki A toa, galera Então eu vou pretender aí Não tomar isso dali, né, mano Esquivar o máximo aí Que por enquanto ele tá usando isso aqui Dá pra sair de boa Tipo, por enquanto ele tá usando Aquela parada ali, mano Dá pra sair de boa ali Eu errei, eu errei Ai, eu vou tomar essa parada Nossa, nossa Tá tudo bem que aquilo dali Só conta como um único Então, pegamos Uhul Pegamos, galera Pegamos a faquinha Conseguimos pegar a faquinha Mano, mano Cara, que isso, galera Eu podia jurar Que eu ia ficar Horas e horas E horas E horas E horas E horas E horas Pegando essa faquinha Porque, mano Pra quem não viu o vídeo aí passado, né Porque como eu falei Eu já fiz um vídeo desse, tá, galera Mano, cara Sem ser esse daqui Que no caso é o Remaker O original, original Originalzão Mesmo na minha conta lá Rapaziada Isso daqui Demorou Três Horas Pra eu pegar Sim Sim Eu levei Três Horas Pra tá pegando Essa faquinha Na minha conta Original Então, bom, galera Três horas Com comparação De exatamente Aqui nove minutos Tá, velho Mano, eu tô muito feliz, velho Pela primeira vez aqui Eu me sinto com sorte Aqui no jogo Aqui, velho Vamos colocar ela aqui, mano E... Cadê? Ah, tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Eu já falei, mano Não apareceu, mano Olha 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 essa faquinha Olha essa faquinha Olha essa faquinha aqui, mano Que coisa linda Vamos tirar o haki aqui, cara Não, é pra tirar o haki Não é pra botar o haki Da OBS, mano Vamos dar uma olhada Aqui nela, aqui, mano A faquinha aqui Do Ace Bonitona, cara Vamos usar aqui Sem o haki aqui, mano E vamos usar com o haki Eu acho que todo mundo Já deve ter essa faquinha E tudo mais Mas vou mostrar aqui Aquele showcase aqui Rapidão Isso daqui dá uma Queimaçãozinha No oponente, tá Vamos ativar o haki Agora e vamos usar aqui, ó Não muda nada O Z aqui Continua a mesma coisa Só fica com uma aurinha Aqui dentro Em cima da faquinha, né E o X também Não muda nada Na animação, né, velho A gente vai pegar aqui, mano E vamos ver aqui Um NPCzinho aqui Um mini boss aqui Não tão difícil De tá matando Pra mostrar aqui pra vocês Sobre o que eu tô falando Da queimação Ó, se liga Se eu uso esse X aqui, ó E ele fica com uma Queimaçãozinha Tá vendo ali? Dando um burnezinho Tá ligado? Uma paradinha queimando aqui Se a gente usar esse Z aqui, ó Ele não chega aqui perto Não dá queimação Mas dá dano por segundo aqui Das faquinhas Que a gente tá dando, né, mano E o oponente Ele toma tipo um stackzinho Ele não chega perto aqui Tá ligado? Olha isso aqui, ó Ele vai ser... Não, 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 não Não era exatamente isso daí, não Godbake Não era exatamente isso daí, não Mas beleza, beleza, beleza Era pra mostrar aqui, ó Ele não chega perto aqui, ó Tá vendo aqui, ó É, velho Ele não tá chegando perto E é isso daqui, mano Basicamente a faquinha Essa daqui É uma faquinha Ai, é legal de ter, mano Vou... Calma aí, cara Calma aí, calma aí Que tu tá me estressando já Calma aí Que tu tá me estressando já, rapaz Calma aí, calma aí, calma aí Pô, mania Caraca, velho Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Calma aí, pô Maluco chato, velho Maluco chato Morra Vai, 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 vai Vai logo, vai logo, vai logo Quem puder deixar aquele like aí, bravo Pra fortalecer e se inscrever Se não for inscrito Ativar o sininho E compartilhar com os amiguinhos Vai me ajudar muito, galera Lembrando que esse aqui Vai ser o vídeo das 11h15 Vai ter o vídeo das 16h30 Então não perca aí, mano Vai ter aí, mano Mais remakes aí, né, mano Dos vídeos antigos aí no canal Então podem ficar aí preparados, mano Que eu vou pegar uns vídeozões antigos aí E vou tá fazendo o remake Então, muito obrigado aí, cara Comenta aí se você quer algum vídeo específico aí, velho Comenta aí sobre uma parada que dá pra fazer, mano Cara, e, mano Não esquece de deixar o like, é sério Muito obrigado aí Valeu Fui Até a próxima Tchau E falou Tchau 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 Tchau